Oi galerinha, na rotina de casada hoje eu vou ao dentista, então inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho pra ficar por dentro das novidades aqui do canal. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vai ser uma rotina de segunda-feira, então inscreva-se no canal, deixe o like e ative o sininho pra ajudar o meu canal e pra você ficar por dentro das novidades é só ativar o sininho, então vamos lá. Ai, acabei de acordar, também esposa, acabei de acordar, vamos escovar os dentes? Vamos, que hoje tenho que ir pro trabalho, vou escovar os meus dentes, ah, deixa eu pegar minha escova também, hoje eu vou pro trabalho, você vai pra algum lugar? Ah, Silvana, ai amor, hoje eu vou no dentista, ah, hoje você vai no dentista, é? É, tá certo, vou pro trabalho, você vai almoçar em casa? Não amor, vou almoçar no trabalho mesmo, tá bom, é melhor pra mim. Eu vou no dentista, vou fazer minhas coisas e depois eu vou ao dentista, tá certo? Vou tomar um banho, também vou tomar um banho, vamos tomar banho, vou tomar um banho, vou de acordar e tomar banho. Ui, o shampoo ficou na minha cabeça, pega pra você tomar banho, certo? Obrigada. Vou tomar banho também, pronto, agora vou trocar de roupa, deixa eu pegar essa roupa e botar aqui. Pronto, agora vamos trocar de roupa. Vou vestir esse vestidinho mesmo, porque eu ainda vou limpar a casa e deixar tudo limpo, certo? Vou vestir essa roupa, porque eu vou pro trabalho, hoje eu vou com essa roupa pro trabalho. Certo amor, vamos tomar café? Vamos, vou lhe ajudar a fazer o café, vamos. Fazer aqui o café, vou colocar esse aqui. E, eita, eu acho que vou tomar esse suco mesmo que tá aqui. Ah, eu também. Pronto, vou colocar aqui, vou colocar esse outro aqui. Certo, senta aí que eu vou pegar um lanche pra nós aqui na geladora. Pronto, vou fazer um cachorro quente pra nós saudável. Então, tá bom, passa. Pronto, pronto, vou pegar esse pra você e vou fazer o meu. Vou pegar aqui e vou fazer o meu também. Eita, deixa eu só tirar a frutinha de dentro da vazia. Essa vazia não quer sair, deixa eu segurar pra você. Pronto, obrigada amor. Agora vamos tomar o refrigerante, vou tomar esse, deixa eu comer logo. Pronto, eita, não quis ir pra minha boca agora. Agora vou tomar o suco. Tomei o suco. Pronto. Vou colocar na pia pra você, amor. Vou lavar logo. Certo, amor? Obrigada. Aqui, vou colocar aqui na pia, tá lavado. Certo? Agora vou comer o meu. E vou tomar o meu suquinho também. E vou lavar meu copo. Pronto. Então, amor, você vai agora pro trabalho? Sim, amor, vou pro trabalho. Tchau, beijo. Beijo. Bom trabalho. Obrigada. Bom trabalho. Pronto, gente. Já tomei banho. Vou guardar essas coisas aqui que estão limpas. Depois o Hélito já foi trabalhar. E hoje, eu vou agora logo no dentista. Vou com essa roupa mesmo. Aqui tá tudo ok. Minha casa, tô olhando pra ver se tá tudo ok. Vou logo no dentista. Quando eu chegar, eu limpo a casa e deixo tudo pronto. Então, agora... Vou ajeitar essa planta, pegar meu óculos. Vou com essa roupa mesmo, que acabei de tomar banho. Então, vamos. Agora vou ao dentista. Gente, ai, eu não gosto de ir no dentista. Tenho o maior medo de ir no dentista. Mas temos que ir. É o jeito. Cheguei no dentista. Vou pegar aqui a ficha, né? Oi, bom dia, moça. Ui, já tô logo sentando. Não tá querendo entrar de cá. Bom dia, moça. Bom dia. Tudo bom? Tudo bom. Eu tenho uma consulta marcada com o doutor. Certo, vou olhar aqui a sua ficha. É, tem. A próxima é você. Certo, vou entregar aqui a minha ficha. Certo, obrigada. Então, a próxima é você. Ele já vai atender, certo? Certo, é só aguardar um pouquinho. Tá, obrigada. De nada. Oi, bom dia. Bom dia. Você já foi atendida? Já. Ai, que legal. A próxima é eu. Ai, não gosto de ir no dentista. Moça. Oi. Oi, é sua vez. Aqui tá a sua ficha, é sua vez. Certo? Pode entrar lá. Ai, obrigada. Deixa eu ir aqui no dentista. Ai, gente. Deixa eu beber logo um pouquinho de água. Tô com sede. Vou beber aqui um pouco de água. Pronto. E agora vamos lá. Bom dia, doutor. Bom dia. Deixa eu olhar aqui a sua ficha. Deixa eu botar as coisas aqui. Qual é seu nome? Meu nome é Silvana. Ai, Silvana. Hoje é sua consulta mesmo. Vamos dar uma olhada nos dentinhos. Essa é uma consulta de rotina, né? É, doutor. Só quero que dê uma limpeza nos meus dentes. Ai, então tá certo. Posso colocar meu óculos aqui em cima? Pode. Tá? Ele foi ali pra cá. Deixa eu ver se ele fica aí. Pronto. Vamos lá pra cadeira. Pode sentar aí, Silvana. Certo, doutor? Vou colocar aqui minha máscara. E já estou indo aí. Como é só uma... Não precisa de anestesia. Porque só é uma limpeza de rotina. Então vai ser rápido. Certo, doutor? Que bom. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu esterilizar a coisinha. Pra poder colocar no seu dente. Deixar tudo esterilizado. Certo, doutor? Pronto. Vou pegar aqui. Deixa eu colocar logo na sua boca. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Abra a boca. Pronto. Fica aí que eu vou pegar aqui. Pra dar limpeza no seu dente. Pronto. E se preocupe que não vai doer. Não vai doer nem um pouquinho. Fazer aqui o dente. Limpeza. Vai ser rápido. Perfeito. Seu dente. Agora deixa eu botar aqui de novo pra esterilizar esse. E vou pegar o motor, uma escova. Pra deixar seus dentes bem limpos. Bem limpos. Brilhando. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Que a Silvana não pode falar agora. Porque eu estou cuidando dos dentes dela. Deixa eu pegar mais aqui. Já piquei tudo. Pronto. Agora deixa eu tirar. Pronto. Deixa eu botar aqui pra esterilizar. Fique aí, Silvana. Eu já volto aqui. Seus dentes estão tudo ok. Não precisa ir pra ir pro laboratório. Pode descer, Silvana. Ai, obrigada, doutor. Vamos sentar aqui. Olha, eu olhei aqui. Suas coisas estão tudo ok. Tudo perfeito. Seus dentes. Certo? Certo, doutor. Obrigada. Daqui uns seis meses você vem de novo fazer outra limpeza nos dentes. Certo, doutor. Obrigada. Vou pegar meu óculos. Bom dia, doutor. Bom dia, Silvana. Tchau. Tchau. Oi. Ai, eu não sentando de novo. Oi, moça. Tudo bom? Tudo bom. Olha. Nós estamos fazendo uma promoção de quem escovar ali aquele dente. O que aparecesse eu. É verdade isso? Ah, então eu vou lá escovar. Deixa eu escovar esses dentes e ver o que é que eu ganho. Vamos ver, gente. Será que eu vou ganhar escovando esses dentes? Vamos ver o que eu vou ganhar. Parece que apareceu alguma coisa. Que legal, moça. Você ganhou um diamante. Ai, que legal. E ganhou um ratinho com dente. Ai, que legal. Obrigada. De nada. E você ganhou também um limpa... Um listerine pra limpar os dentes. Certo. Obrigada. Eu vou levar. De nada. Deixa eu ir pra casa. Certo? Eu mando pra você pelo... Pelo motoboy. Certo? Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tô indo pra casa. Gente. Pronto, gente. Cheguei em casa. Vou guardar aqui minhas coisas. Vou guardar as coisas. Vou colocar esse diamantezinho aqui que eu ganhei lá no dentista. Esse ratinho bonitinho. Vou colocar aqui enfeitando. Vou pegar aqui meu listerine. Enxaguante bocal. Ai, meu cartão, esquecendo. Meu enxaguante bocal, vou colocar... Tem que colocar ele lá no boneiro, né, gente? Colocar aqui meu enxaguante bocal. E vou guardar o meu cartãozinho aqui. Vou botar o meu óculos. Já cheguei, gente. Deixa eu abrir essa janela aqui pra ficar mais claro. Vou limpar a casa, pra deixar a casa limpa. Vou passar uma vassourinha rápido na casa. Hoje eu saí, lavar o banheiro. Deixar tudo lavado. Limpar aqui, gente. Depois eu fui no dentista. Mas graças... Graças, tava tudo bom, gente. Tava tudo perfeito. Hoje é segunda-feira, segunda-feira. Tem muita coisa pra fazer. Mas como eu não trabalho só em casa, eu tenho pouca coisa. Mas meu marido já foi ao trabalho. Deixa eu guardar aqui. E agora eu vou passar um aspirador. Pra tirar só o pozinho, gente. Pra ficar tudo... Tudo limpo. Sem pelo. Sem nada. Ó, gente. Vocês observam que tem um furor aqui. Vocês sabem que onde eu moro, né? É neve direito. Mas ela, ela esquenta, ó. Se quiser tomar banho aqui, ó. Só apertar. Fica quentinho. Muito legal, né, gente? Gente, então agora eu já limpei a casa. E hoje é segunda. Um ótimo dia de trabalho pra todos. Todo mundo foi trabalhar. E agora eu vou... Ai, gente. Agora eu vou tomar um banho na minha... O furor. O furor, né? Que chama? Acho que sim. Tomar um banhozinho. Ai, esqueci de pegar o shampoo. Que eu tenho que ir, gente. Como eu acabei de casar, gente. Eu tenho pouca coisa. Eu vou ter que ir no shopping. Comprar. Vou ter que ir no shopping. Comprar. Umas coisas pra mim, gente. Pra eu usar no meu furor. Usar aquelas máscaras. Aquelas coisas, né? Que as pessoas usam. No momento eu tenho pouca coisa. Mas eu ainda vou lá fazer compras. Deixa eu ligar aqui. Que hoje tá um pouquinho. Mas eu vou colocar só sabão. Que eu não vou molhar o meu cabelo, não. É só pra me relaxar, gente. Porque depois que eu fui no dentista. Eu fico um pouco, assim, um pouco agoniada. Porque eu tenho medo, né? Do dentista. Mas deu tudo certo. Pronto. Então, gente. Minha rotina de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixe o like. E ative o sininho. Que o próximo vídeo vai ser bem legal. Tchau.